Obrigada, presidente. É muito lamentável a gente ver o trator passando em cima do povo. Do meu ponto de vista, presidente, é isso que está acontecendo nesse momento. Digo sinceramente minha opinião para a V. Exª e para os demais deputados que aqui estão. O que me parece é que estamos, estamos não, alguns de nós está usando da tragédia, da apatia, da destruição, da dor que o povo brasileiro está experimentando para passar o trator e desmontar itens fundamentais na Constituição. Para congelar salário, impedir aumento real de salário, para congelar carreira de servidores. E eu vi um deputado que me antecedeu dizer que os servidores foram os únicos que não tiveram perdas durante a pandemia. Que estão lá com o seu salariozinho chegando no bolso. É escandaloso. Hoje batemos aí quase duas mil mortes. Famílias que perderam seus entes queridos. Estão chorando a dor de alguém vitimado pela maior crise sanitária que as gerações vivas experimentaram. E aí, um deputado ter a coragem de dizer que servidor ficou em casa enchendo o bolso é desconsiderar o papel de tantas enfermeiras, de tantas técnicas de enfermagem, de tantas auxiliares de enfermagem, médicos e médicas. E aí eu podia ampliar, porque esses estavam ali na linha de frente. Vitimados, inclusive, os primeiros a morrer, para morrer lutando pela vida. Dizer que essas pessoas estão enchendo o bolso, ficando em casa. Que vergonha, deputado! E a gente podia continuar aqui. Continuar aqui falando dos diferentes profissionais que estão fazendo a roda girar. Que fazem a vida funcionar. E hoje estamos aqui demonizando mais uma vez os servidores. E eu não estou falando daqueles com altos salários. 23,5% dos servidores do país ganham até dois salários mínimos. Dois salários mínimos. Queria perguntar para o deputado o que ele faz com dois salários mínimos. E nesse momento, diante da tragédia, esta casa se aproveita da tragédia para passar o trator. Se aproveita da dor. A toca de caixa, sem a possibilidade de mobilização popular. Essa casa mentindo, dizendo que precisa disto para viabilizar o auxílio emergencial. Ataca a Constituição Brasileira. Ataca os direitos sociais. E mais do que isso, estabelecendo um teto de forma desnecessária na própria Constituição. Para o auxílio, inviabiliza um auxílio digno. E o que está colocado hoje é a vergonha de um auxílio de 250 reais. Um bujão de gás, 100 reais. Preço do arroz lá em cima. Itens alimentícios aumentaram 15%. E essa casa está aqui, mais uma vez, atacando o povo, passando o trator em cima do povo. Seja a enfermeira, a técnica de enfermagem que ganha 1.600 reais. Seja sua filha, sua irmã, que muitas vezes está desempregada, é uma camelô, é uma doméstica, que vai precisar do auxílio emergencial. Nós não estamos entre aqueles que vamos colocar em contradição o direito da enfermeira e o direito do camelô. O direito da técnica de informagem e o direito da trabalhadora doméstica. Lamentável o que está acontecendo nessa noite, nessa casa.